A CIDADE NO BRASIL Preciso de Ti, quebranta o meu coração Como uma roça, lanceia por água Assim tenho sede Como terra seca, assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia sem fim Como um pai De compadecidos filhos Assim Tu me amas Me amas Aparta as minhas Translições Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti